Aí eu indo pro meu pedal, chegando aqui em Realião, aqui abençoado, fazendo aqui um seu próprio alívio, sendo boca de Deus, o mensageiro, sabe aquela vontade de parar? Ah, eu ouvi um pouco, ouvi Deus falar contigo, pois é, pois foi assim, olha a bike aí, olha ali, sentadinha aqui ouvindo, eu era assim mesmo, pobre, perdido, sem Deus, sem paz no coração, e hoje, estou aqui porque ele estendeu a sua mão para mim, é isso aí. A mão do Senhor não está em corrida, para que não possa salvar, é o que diz a Bíblia. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade.